Bom, estamos no período de declaração do imposto de renda e uma das dificuldades que o investidor tem é juntar toda a parte de documento, né? E eu vou mostrar hoje aqui um dos documentos muito importantes que é como puxar o informe de rendimento da corretora. Eu vou usar no exemplo aqui hoje a Rico, que é uma das corretoras que eu invisto. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou puxar esse informe de rendimento. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então hoje vamos ver aqui na tela, maneira bem rápida, simples, como puxar o informe de rendimento pela corretora Rico. Depois eu vou fazer outro vídeo, né? Como puxar pela Clear e pra poder ajudar aí o pessoal que investe a pegar esse documento rápido aí pra não perder tempo. Pra você que chegou aqui agora, a gente fez aqui no canal a semana do imposto de renda. Tá a playlist que eu vou deixar aqui. Que teve, foram a semana inteira ensinando a declarar ações. Outro dia foi fundo imobiliário, investimento no exterior, criptomoeda, renda fixa. E teve um vídeo específico aí da Itaúsa, referente às bonificações de Itaúsa. E tem outros vídeos aqui no canal, como fazer preço médio, enfim. A playlist tá bem completa em relação ao imposto de renda. E eu vou lançar mais vídeo aí durante esse período pra poder ajudar todo mundo a declarar rapidamente. Aqui embaixo tá o link dos nossos e-books, que é o que eu uso pra fazer as aulas. Eu uso pra fazer a minha declaração, um e-book muito simples, um passo a passo, print de tela. Tem todos os códigos pra não perder tempo mesmo. Só pegar, juntar, fazer a declaração e ficar livre. Então clica aqui embaixo e conheça os e-books que vale muito a pena. Então eu já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pro YouTube te notificar sempre com o vídeo novo pro ar. Vamos pra tela. Pessoal, já tô logado aqui na minha conta da Rico, tá? E aí eu vou vir aqui em cima, ó, pra você. Logo aqui, ó, já tem imposto de renda. Eu vou clicar. Olha lá, ó, informe de rendimento de 2021. Quero consultar. Então já vou aqui, ó, relatório anual disponível. Vou fazer o download dele, ó. Ele já vai tá aqui no meu computador. Normalmente ele manda pra uma pastinha padrão lá de download. Vou abrir, ó, mostrar na pasta. Aí você faz o que quiser com o relatório, né? Eu vou recortar. Tô fazendo aqui na prática. Eu tenho uma pastinha só de imposto de renda. Já vou colar ali dentro. Vou deixar aqui fora por enquanto, mas eu já vou colar ali dentro pra poder usar na minha declaração. Bom, aqui já vai tá o relatório, ó, o ano. Os dados da XP que você vai usar lá na sua declaração. Meu nome. Vai tá meu CPF que você vai tá vendo tampado. Então, agência e conta. Você também vai tá vendo tampado aí. E sempre ele vai começar aqui. Especificação. Renda fixa, tá vendo? Saldo em 31 de 12 de 2020. Que é aquele campo nos bens de direito. Que é anterior. No caso aqui na RICO eu não tenho nada de renda fixa, tá? É saldo em 31 de 12 de 2021. Se você começou em 2021, você vai ter um saldo aqui. E os rendimentos desse investimento. Porque esse rendimento tem lá num campo específico pra você lançar o rendimento. Mas eu não vou mostrar aqui porque hoje o objetivo é só mostrar como puxa o informe de rendimento. E aqui vai tá o relatório inteiro de tudo que você tem nessa corretora. Então você vai puxar o informe de rendimento de todas as corretoras. Beleza? Então, simples de tudo. Puxou o informe de rendimento. Com isso aqui você consegue fazer sua declaração tranquilo. Lógico, as ações, cada ação você vai ter um informe de rendimento diferente. Pra cada empresa, pra cada ação. E aí você tem que tá com todo o documento na mão. Mas, da corretora que é bastante importante, tá aqui. E lembrando de novo, clicar no link aqui e conhecer os e-books que vai facilitar demais a sua vida. Beleza? Então, se gostou, deixa um like no vídeo. Que isso ajuda o YouTube a esparramar esse vídeo pra mais pessoa. E se inscrever no canal pra acompanhar o conteúdo aqui de investimento. E agora, nesse período, bastante vídeo de imposto de renda. Vou ficando por aqui. Valeu!